Programa Entre Elas, apoio. Loja Baby Team Isael. Olá, e o Entre Elas já está no ar. Seja muito bem-vindo ao programa de entrevistas com mulheres de Umarama e de toda a região. E aqui no programa nós mostramos o que há de melhor no ser humano, que é o amor ao próximo. E vários são os projetos sociais que ganham destaque por aqui. E desta vez, algo muito produtivo está sendo desenvolvido na Escola Municipal Rui Barbosa. O projeto Unidos pelo Amor, que envolve a família, os filhos e a escola. E ainda as crianças e os adolescentes da instituição Caso da Paz receberam a visita de uma policial militar e de uma bombeira que falaram da sua rotina de trabalho. E a nossa entrevistada de hoje é a Bruna Garcia, que vai falar sobre ansiedade. Tudo isso a partir de agora, no Entre Elas. E mais de 9% da população brasileira sofre de algum tipo de transtorno de ansiedade. E este número é três vezes maior do que a média mundial. Quem conversa com a gente sobre esse assunto é a psicóloga Bruna Garcia. Bruna, muito obrigada por ter aceito o convite do programa Entre Elas. E afinal, por que a população brasileira, por que as pessoas sofrem tanto de ansiedade? Então, Thalita, tem se tornado cada vez mais difícil driblar a atenção do dia a dia, enfrentar as preocupações, os problemas, sem que a ansiedade tome conta, né? Mas a ansiedade é algo normal e pertencente ao ser humano, frente a situações como uma entrevista de emprego, alcançar metas, aguardar um resultado importante, fazer uma cirurgia delicada, né? E entre outras situações. Nessas circunstâncias, a ansiedade, ela se manifesta como um alerta que nos capacita a novos desafios e facilita a nossa adaptação a novas condições de vida. Porém, quando a ansiedade, ela já faz parte da nossa rotina, ela prejudica ali a nossa rotina, ela deixa de ser uma emoção e passa a ser uma preocupação excessiva, uma expectativa preensiva, né? Que a gente foge do nosso controle, né? Já é necessário uma atenção, porque ela se torna um transtorno. E no caso, um transtorno de ansiedade generalizada, que é necessário um tratamento. E falando nisso, então, como amenizar esse transtorno e essa ansiedade? Quais são os caminhos? Então, Thalita, na maioria dos tratamentos, quando o diagnóstico já é de uma ansiedade generalizada, há necessidade de medicamentos, né? Prescrito pelos médicos, psiquiatras, porém, é indispensável a sucessão da psicoterapia. Porque a psicoterapia que vai beneficiar ali, em sessão, o paciente a detectar quais que são os sintomas emocionais precipitantes ou que agravem ali aquele caso, né? E a psicoterapia, ela é fundamental, porque é ali onde você vai amenizar os sintomas, vai detectar no dia a dia o que desencadeia, o que intensifica aqueles sintomas, né? E proporcionando uma qualidade de vida, um bem-estar e também um autoconhecimento, né? Que não tem nada melhor do que a gente se conhecer melhor. E tudo isso associado também, às vezes, com o encaminhamento para um psiquiatra, alguma coisa nesse sentido? Sim, né? Quando é a necessidade de uma medicação, é tudo o psiquiatra que prescreve, né? Porque nós, psicólogos, a gente faz ali a parte da psicoterapia, mas nós não podemos medicar, né? Então, nós encaminhamos ou já vem o encaminhamento do psiquiatra para nós, né? Para associar a psicoterapia ali, o tratamento. E essa ansiedade, ela pode gerar outros transtornos também, Bruna? Pode sim, Thalita. Principalmente a síndrome do pânico, que está muito comum hoje em dia. As pessoas estão sofrendo de síndrome do pânico. E a síndrome do pânico, ela causa um medo agudo ali, uma sensação de que algo ruim vai acontecer. Aquela sensação de morte, sabe? A pessoa fica com aquele medo, aquele receio de ter novas crises, né? E é onde compromete radicalmente o nosso dia a dia ali, né? A pessoa fica com aquela sensação ruim, tem medo de enlouquecer, de ter um ataque cardíaco. Então, tudo ali complica a nossa rotina e agrava a nossa saúde, né? Porque a nossa saúde mental, ela é tão importante quanto a nossa saúde física, né? E falando nessas crises, pode se transformar também em algo fisiológico isso tudo? Pode sim, Thalita. A pessoa pode sentir dor no peito, pode sentir dores no estômago e achar ali que é uma úlcera, uma gastrite. Aí vai lá no médico, faz os exames, não dá nada. Por quê? Porque não tem um fundo fisiológico, é algo ali emocional mesmo, que vem decorrente, né? Do nosso emocional. E pode se intensificar durante alguns períodos, ela pode amenizar, depende de cada indivíduo? Como que é essa ansiedade em si? Sim, cada indivíduo reage de uma maneira, né? E se você não tem aquele tratamento adequado, se você não faz uma psicoterapia, se você não vai ao médico, vai cada vez mais se agravando, né? E as crises, ela vem de forma inesperada, a pessoa não espera, então ela fica naquela apreensão, será que vai vir, será que não vai, né? Aquela sensação de morte mesmo. Prejudica o cotidiano da pessoa, a vida da pessoa. Com certeza, acomete muito, né? O nosso cotidiano, porque imagina ali você o tempo todo com aquela apreensão, aquela ansiedade, aquela angústia, aquela sensação de que algo ruim vai acontecer, aquele excesso de pensamentos negativos, aquele medo agudo. Então é tudo que acomete a nossa rotina, né? E essa demanda que você está acostumada, né? Que você tem, né? Dos seus pacientes? Sim, Thalita, está cada vez maior a procura de pacientes para a psicoterapia que tem ansiedade ou tem algum transtorno ligado à síndrome do pânico, à depressão, então. Porque a pressão do dia a dia, o nosso cotidiano, ele nos pressiona e a gente acaba, né? Ecoando para fora coisas que não são legais, né? E esse tratamento, ele também pode ser feito de maneira natural? Sim, Thalita, as pessoas já diagnosticadas com transtorno de ansiedade analisada, síndrome do pânico, elas têm que ter uma modificação ali no seu dia a dia e às vezes pequenas atitudes delas já servem como um remédio, como controlar ali a carga horária de trabalho, pessoas até com 50 anos devem trabalhar no máximo 40 horas semanais, acima de 50 anos reduzir para 25 horas semanais, né? Porque querendo ou não o trabalho, ele nos estressa, ele nos pressiona, né? E também a prática de exercícios físicos, né? Praticar uma corrida, uma caminhada, fazer academia, mas tem que ser pelo menos ali três vezes por semana, né? Outra coisa também é você fazer, tirar um horário de lazer para você, um passeio no parque, fazer viagens, nem que sejam curtas, né? Pegar um final de semana e ir para a casa de um amigo, de um parente, né? É ótimo! Além, Thalita, da nossa alimentação também, incluir alimentos saudáveis como frutas, verduras, cereais, né? Porque os alimentos, eles agem diretamente nos neurotransmissores do cérebro e ali produzem substâncias que nos provocam o bem-estar. Então fazer essas programações do dia, de uma rotina um tanto quanto mais de qualidade, melhora e diminui a ansiedade, seria isso? Sim, isso mesmo, melhor. É o segredo, a gente tentar sair um pouco daquela rotina de todos os dias, fazer algo que nos traga um bem-estar, que saia daquela rotina, que te dá prazer, seja uma caminhada, correr, ir num bosque, sair com uma amiga, bater um papo, viajar, já ajuda bastante. Tá certo, Bruna, muito obrigada pela entrevista e pelos esclarecimentos aos nossos telespectadores. Imagina! E a seguir, policial, militar e bombeira falam da sua rotina de trabalho em uma instituição, em um arama. É depois do intervalo? Não sai daí! E aí E aí E aí E aí Obrigado.